Duas comunidades no município de São José sofrem sérios problemas com a falta de calçamento e transporte coletivo. Faltando ônibus, sim! E, pra quem tem problema de saúde, como é que fica? É quase impossível exercer o direito básico do cidadão de ir e vir diante de uma situação como essa. É ou não é? Vamos ver. O Balanço Geral hoje está na comunidade de Alto Forquilhas, em São José, na Grande Florianópolis. Mais precisamente, em duas comunidades que fazem parte desse bairro. Daquele lado lá, mostra lá, Anderson, fica o Morro dos Canudos. É uma das comunidades. E desse outro aqui, pode mostrar aqui, fica o Morro da Caetana. São duas comunidades do bairro Alto Forquilhas que vivem problema semelhante. Moram por aqui cerca de mil pessoas. E os problemas são comuns a essas duas comunidades. A começar pelo acesso. Olha só o acesso que os moradores têm pra chegar aqui. É essa ruazinha aqui, de chão batido, repleta de buracos, sem calçamento, em dia de chuva. Fica difícil andar por aqui. Mas esse é só um dos problemas que estão tirando o sono daquele pessoal lá, dos moradores dessas duas comunidades. E a gente está aqui pra conhecer um pouco da realidade dos moradores do Morro do Canudos e também do Morro da Caetana. Bom, um dos principais problemas que os moradores enfrentam aqui, que as famílias que vivem nessas duas comunidades enfrentam, é a falta de estrutura pra educação. A dona Maria de Lourdes estava me contando que a região aqui não tem escola, não tem creche. A mais próxima, dona Lourdes, fica onde aqui? A creche fica na Colônia Santana, no Sertão e na Forquilhas. E tem que andar quanto tempo? Tem que andar quase uns 30, 40 minutos daqui na Colônia Santana. As crianças não aguentam, né? Não. Aí as crianças não vão pra creche porque não tem transporte. Se tivesse transporte, seria mais fácil as coisas, né? Mas não tem transporte, fica bem complicado. Outro problema de infraestrutura bastante evidente aqui nessas duas comunidades é a falta de calçamento das ruas. Essa aqui é uma das principais vias de acesso pra parte mais alta do Morro da Caetana, né? E também é uma situação muito parecida no Morro dos Canudos também. Olha o tamanho dessa vala. Dá pra caber, olha só, cabe uma pessoa deitada aqui, ó. Cabe uma pessoa deitada aqui, naquela ali também. É muita vala porque não tem drenagem e a água da chuva escorre e vai formando todos esses buracos. A Josiane mora aqui na parte mais alta. Ô Josiane, vocês têm que passar por isso aqui todos os dias. Essa rua não tem nada com calçamento aqui na comunidade, né? Nada, 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 nada. Porque a gente já foi na prefeitura, na prefeitura está o papel bem grandão lá, que já a nossa rua já está calçada, mas olha o que tem. Não tem calçamento. Gente caindo de moto, porque tem que levar as crianças no colégio, ou tu precisa ir num posto, ou tu precisa ir em qualquer lugar, não tem condições. Ou tu, ou uma bota sete léguas, a gente descendo dia de chuva, uma bota sete léguas. Mas mesmo num dia de sol também é difícil andar de carro por aqui, né? Não dá, não dá. Não dá, ou tu deixa o carro lá embaixo ou moto, ou então acabou. E para receber uma entrega, por exemplo, se vocês compram um produto na loja, aí a loja vem fazer a entrega, eles sobem até lá, vão até lá em cima? Não, eles ficam lá embaixo e a gente tem que arrumar alguém, ou pagar alguém para subir. Se já é complicado para quem não tem problemas de saúde, a situação fica ainda mais difícil para pessoas doentes ou com alguma deficiência, subir todas essas ruas sem calçamento. O problema de calçamento aqui na rua torna ainda mais complicada a vida de pessoas como a dona Roselena. A dona Roselena, lá nos idos, quando tinha 16, 17 anos, ela desenvolveu elefantíase. Olha só como é que ficou a perna dela. Olha só, ficou com esse inchaço aqui, né? Ficou bastante comprometido o movimento da perna por essa condição. E isso torna a vida da dona Roselena muito difícil, porque a senhora para descer e subir isso aqui sem calçamento, com a perna nessa condição, fica praticamente impossível, né? É difícil, é difícil subir e descer. Como é que a senhora faz? A minha neta me ajuda. A descer, eu seguro nela, né? Aí ela me ajuda a descer e me ajuda a subir. No Morro dos Canudos o cenário é semelhante. Moradores antigos, gente mais nova no local, não importa. Todo mundo reclama do pouco apoio que recebe por aqui. Prometa, promessa e nunca vem nada. Ah, e não dá para esquecer que a criançada, além de morar longe da creche e da escola, só tem esse terreno aqui como área de lazer. Sem a menor estrutura, com mato alto e banheiro improvisado. Toda vida a gente tem que pagar para roçar, pagar para limpar, sem banheiro, sem água. Então é a área que a gente ocupa duas vezes no ano para poder fazer alguma coisa de lazer para nós, porque ninguém tem um lazer aqui. E a sala não tem, né? As crianças não têm lazer, sempre ficam pedindo. Quer jogar bola, quer fazer alguma coisa no campinho, mas aí toda a vida tem que estar pagando. Aí não tem como, então... Fora que não tem luz aqui, né? Não tem luz, é tudo escuro. Os moradores acionaram lideranças comunitárias em busca de respostas por parte da Prefeitura Municipal de São José. Todo ano é mesmo a promessa, né? Eu sigo dizendo que vão fazer infraestrutura, vão fazer área de lazer para essas crianças, tem muita criança aqui. Todo ano, cada ano que se passa, é uma promessa. E nada, fazem nada para essas comunidades. E está muito jogado. E nada, fazem nada para essas crianças.